São quatro crioulos inteligentes, rapazes muito decentes, fazendo inveja a muita gente, muito bem empregados numa secretaria, educados por filosofia. E quando chega fevereiro, pelos crioulos no terreiro, é sensacional. No dia de carnaval, são figuras de destaque no desfile principal, mas no dia de carnaval. No dia de carnaval, são figuras de destaque no desfile principal, mas no dia de carnaval. Isso é uma surpresa maravilhosa. Apresenta. Eu vou apresentar agora. Isso foi uma surpresa que eu não esperava, como quase todo esse roteiro aqui eu não esperava. Isso é uma surpresa, mas eu quero apresentar as figuras que começaram, eu acho que eu comecei com eles, ainda menino, exatamente no Rosa de Ouro, os nomes que eu falei aqui antes, que eu não sabia que o Faro ia me dar essa surpresa tão agradável, e que está me deixando assim emocionado. Mas é o Nescazinho, do Salgueiro, que é um dos maiores compositores do Salgueiro, autor de inúmeros sambas de sucesso no Salgueiro, muitas músicas gravadas também, autor de Chica da Silva, quem não se lembra de Chica da Silva, autor de Água do Rio, inúmeros outros sambas que fizeram sucesso no Salgueiro. Também, ao lado dele, o Elton Medeiros, que é o meu parceiro mais constante agora, amigo já também de muitos anos, com quem fiz muitas músicas, que fiquei mais ligado a partir desse espetáculo que foi o Rosa de Ouro. E também, aqui ao lado, o Jair do Cavaquinho, que o Jacó do Bandolim dizia que era a maior paletada de samba que ele conhecia. Acho que talvez o Jair nunca tenha falado isso para você, mas o Jacó falava isso, que foi a maior bossa em termos de paletada de samba. Aqui é um grande compositor da Portela também, veteraníssimo. E ao lado dele, uma figura maravilhosa de Nelson Sargento, grande compositor da Mangueira, autor de sambas, como o Primavera, que foi um samba-enredo da Mangueira que fez muito sucesso, falso com oralista, vários músicos que eu gravei deles também. Essas pessoas aqui são praticamente o começo do nosso trabalho. Música 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 Neste casinho, você fez muitos sambas para o Salgueiro. Você é um compositor que a gente tem que estar sempre lembrando como um compositor do Salgueiro. Você, Dilma Sabiá, Geraldo Babão, né? E eu queria que você, canta um samba que você fez para o Salgueiro, assim, quer dizer, fez para o terreiro, para a quadra do Salgueiro. E que fez, se cantar hoje lá no Salgueiro, todo mundo vai saber. Água do Rio. Água do Rio? É. Vamos lá, vamos ver, mostra aí. Vamos lá. Tudo ficou, tudo ficou diferente Depois que você me deixou Os nossos beijos ardentes Hoje resta um amargo sabor Até a água do Rio Que a sua pele banhou Também secou com a saudade Que a sua ausência deixou Até a água do Rio Que a sua pele banhou Também secou com a saudade E a sua ausência deixou A lua não tem mais brilho O sol não tem mais calor O pomar não dá mais fruto O jardim não deu mais flor Daquela noite tão linda Que nos inspirava o amor Hoje só resta saudade Muito sofrimento e dor Hoje só resta saudade Muito sofrimento e dor Hoje só resta saudade Hoje só resta saudade Muito sofrimento e dor Você acha que a gente pode Eu conheço você Enxotado lá de dentro Capaz de apanhar, né? Ah, impossível Sinto a balada da minha calma Embriagada da minha alma Bom tempo e dor Perfeito da minha Perfeito da minha Perfeito da minha Perfeito da minha Minha romântica Senhora tentação Não deixes que eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Pô, saber que um samba desse Foi cantado numa quadra E que toda a escola cantava Parece mentira Hoje em dia é impossível, né? É uma pena Lamentavelmente é uma pena E, Elton, e você? O que você acha dessa onda toda aí? Eu acho que essa onda é uma onda Apenas uma onda Uma onda Vai nos levar Sei lá Um mar De lama Se você fosse assim O presidente de uma escola de samba O que você fazia? Eu não seria Não, vamos supor que você Assumiu a presidência, né? Não, não, não De jeito nenhum Com apoio de toda De toda a comunidade Eu vou aponê-lo Não, Paulo Há uma incompatibilidade Do meu temperamento Como fazedor de samba E com o clima que existe hoje O perfil da escola de samba Não condiz com o meu perfil de sambista Você sabe que hoje os novos ricos Tomaram conta da escola de samba Já começa mal, né? Porque eles ditam as regras Eles são donos da escola de samba Eles não são um presidente Eles têm um título de presidente de honra Mas isso, na realidade, representa Quer dizer que eles são donos da escola de samba Eles mandam e desmandam Eles pagam para um sambista varrer a quadra Então, um bom tamborinista Às vezes está varrendo a quadra Está trabalhando como garçom Enquanto um camarada que não sabe bater tamborinho Está na bateria Outro que não sabe fazer um samba Está entrando na parceria de um samba Quer dizer, é um esquema que não daria para ser presidente De jeito nenhum Eu sei que você também não seria presidente de uma escola de samba Dentro desse contexto É muito difícil, né? É muito difícil E é que tem uma conversa assim com todo mundo, né? É, não, mas nem Nem com essa tua conversa mole Você não ia convencer coisa nenhuma Se eu me lembro algum de samba de quadra meu Que não seja meu Ih, rapaz, tem tanto... Eu me lembro de tanta coisa bonita Coisa do Joacir Santana, do Culher Eu estou me lembrando de samba da minha escola É, claro Aprendiz de Lucas, né? Tinha um samba... Vamos ter que improvisar aí Tinha um samba que... Numa casinha Um barracão de madeira Vamos tentar pegar esse samba Me vem esse samba na cabeça Um barracão de madeira Era um conforto da gente Eu passo a noite inteira Sem ninguém pra me consolar Eu vivo sorrindo E cantando para não chorar Lá, rá, 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 rá Ela, maior Separou-se de mim Eu agora estou sozinho Sem o seu amor Sem o seu carinho Ela Só queria paita de luxo e riqueza Todo dia me dizendo que ia embora Que não nasceu para viver na pobreza Ela Só queria vaidade, luxo e riqueza Todo dia me dizendo que ia embora Que não nasceu para viver na pobreza Isso é um samba de quadra Eu já conhecia esse samba Não sabia que era do aprendiz de luta Era do colher Samba maravilhoso, né? Hoje não se pode cantar um samba desse Nesse andamento todo mundo feliz da vida O samba É claro, quem é iniciado sabe disso O samba começava com um regional Um regional mesmo Cavaquinho e violão no centro da quadra E dali ele se espalhava Não tinha aparelhagem eletrônica, né? E ali ele se espalhava O samba virava uma festa Um ensaio de escola de samba era uma festa Hoje é um baile Quando o samba era bom, né? Todo mundo aceitava logo e cantava Era uma maravilha E hoje não Hoje é um baile de carnaval de má qualidade Porque não tem aquele pistãozinho Aquele trombone Porque o baile de carnaval de boa qualidade Tem um trombone Claro Mas não, agora é terrível, né? É uma tristeza, né? Mas vem cá, agora tem o samba do Elton Muita gente não sabe, por exemplo, Elton Muita gente não sabe Você tem várias músicas com o Cartola, né? E principalmente com o Paulinho da Viola Mas com o Cartola Você foi parceiro do Cartola E muitos sambas São parceiros Em vários sambas, né? É Mas... E também do Zequete Você tem os sambas com o Zequete É Que precisam ser lembrados Mas eu acho que seria legal Lembrar um samba teu com o Cartola Então... Naturalmente é o mais conhecido Mais conhecido Todas as pessoas vão saber Mas muita gente Muita gente A gente diz Pô, esse samba Não sabia que esse samba era do Elton Nem sabia que era do Cartola Então a gente tem que estar sempre lembrando Então vamos lembrar Um sol na Ceará Conhecido como A Sorrida Vamos lá A Sorrir Eu pretendo levar a vida O chorão eu vi a mocidade perdida A Sorrir A Sorrir Eu pretendo lembrar a vida Tô chorando Eu vi a mocidade perdida Tô chorando Fim da tempestade O sol nascerá Fim desta saudade E de ter outro alguém para amar A Sorrir Eu pretendo levar a vida A vida foi chorando, eu vi a mocidade perdida, fim da tempestade, o sol nascerá, fim desta saudade, e de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, foi chorando, eu vi a mocidade perdida, eu vi a mocidade perdida, eu vi a mocidade perdida. Um samba, um samba de quadra da Portela, né? Muitos, vários, né? Paulinho pode ter uma boa cabeça, pode lembrar. O recado teu também foi samba de quadra, né? Mas eu estou querendo lembrar, sim, de sambas mais antigos, que tem alguns. Bom, samba de quadra, o meu preferido, né? Quando foi lançado este samba na Portela, eu ainda nem era da Portela. Ora, o meu preferido é um samba do Bubu, que eu acho que é um dos maiores sambas de quadra de todos os tempos. E até hoje, este samba, quer dizer, quando alguém ousa chegar e cantar assim na Portela, todos os portelenses se reúnem de novo, e a sensação é que como se a gente estivesse vivendo aqueles bons tempos de ouro e tudo, né? Mas é o samba assim. Quando vem rompendo o dia, eu me levanto. Não sei se está alto. Faz um dó maior, né? Exato. Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo esta canção na memória. Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo esta canção na memória. Eu tinha esperança que um dia, ela voltasse para a minha companhia. Não suporto mais tua ausência, vou pedir adeus, paciência. Não suporto mais tua ausência, vou pedir adeus, paciência. E aí, Jair, e você? Caladinho aí? É, eu estou ouvindo você. Esse aí é um dos portelenses, esse que pode falar da Portela, eu não, né? Esse aí que pode falar, que sabe tudo da Portela. Porque ele é muito velho também. Não, Jair, não. Aí é um menino, né? Agora que eu estou começando, né? Jair foi uma das figuras, assim, de apresentação, assim, de grupos que Paulo da Portela ensaiava e tudo, né? Ah, sem dúvida. Então, agora isso aí é uma... Paulinho, você está falando do passado, está dizendo que Jair foi... Portela, a Portela... Hein? Como era o palo? Alto, bem pretinho. Hein? Sempre, sempre. Gostava muito de estrajar. Super bacana mesmo. Cantava bem. Cantava, cantava bem. Nessa época... Fazia dance. Fazia, ele foi um cara muito bacana. O Paulo dançava assim. Depois, já juntou com o Zé da Zilda, né? Aí começaram a arrasar aí. Você lembra que a gente tem músicas naqueles LPs, não é? Quem é que está batendo aí? Tem esse, tem o outro também. Tem duas músicas. É. E samba do Paulo da Portela. É. Não, foi cantado pelo Zé da Zilda, né? Quem é? Pelo... 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 Zé da Zilda. Zé da Zilda, né? E só para chatear. É, só para chatear também. Foi a dupla, né? Zé da Zilda, que... Ficaram bons. Mas, Paulinho, o negócio é o seguinte. É, como o Alto acabou de dizer. Nós, atualmente, não temos aquele prazer mais de fazer nem, sabe, enredo, em escola, essas coisas todas. Você sabe que a nossa alegria era fazer um samba de quadra, chegar na quadra, todo mundo está cantando o samba da gente. Hoje, hoje, não tem. Mas, começou daquele tempo, também quero a mostrar. Quero cantar uma música também, que foi sucesso, dentro da quadra da Portela, e foi cá fora também. Ah, então. Vamos lá. Me dá licença? Claro. Vamos lá. Fá. Fá. Em meu barracão. Em meu barracão de cinco, depois que ela foi morar, a minha filha se abandonou, me sacrificando por uma mulher que não me tem amor. Ela só quer viver de grandeza, quando passa mal, não se conforma com a pobreza, desta maneira não tem como, ei de me arranjar. Foi essa mulher que desmoronou do meu lar, mas eu vivo a cantar, vou. É, já ia sempre gozador, sempre. Mas esse samba realmente fez muito sucesso na porta. É da época daquele samba do bubô. É, exato. Esse samba, nessa época, assim nos subúrbios do Rio de Janeiro, não só nas escolas e assim, principalmente nos subúrbios, mesmo na zona sul, era muito comum o samba viajar pela cidade toda, através dos bares, das escolas, dos grupos. Então, essa grande parte desses sambas, mesmo da mangueira, do salgueira e tudo, eu menino já ouvia esses sambas assim cantados. A cidade cantava, quer dizer, um samba não ficava só dentro de uma quadra. Um compositor mesmo se encarregava de ouvir um samba de fulano, não sei o quê. Então, era muito comum, assim, chegar numa roda, assim, sambistas de várias escolas. Então, tinha um samba que era de uma escola que estava fazendo sucesso naquele ano. Então, no ano passado, todo mundo cantava e tudo. Isso era uma forma, assim, de você manter vivo, assim, uma chama, né? Uma chama acesa, uma chama do samba mesmo, né? Esse samba foi a coisa mais engraçada. Você sabe o Walter Rosa? Sim, eu sei, claro. No final, está muito ruim, né? Perdeu as vistas, né? É, eu soube disso. O Walter Rosa tinha um samba muito bonito na quadra, né? Da Portela. Mas um português dificultoso, né? Sabe que ele era um ecologista, é letra, né? O negócio dele era indumentariamente o prepúsculo da noite, quando caía. É isso mesmo. Mas o samba muito lindo mesmo. Mas de tão lindo, o pessoal não cantava na quadra. É um samba meio difícil de cantar. Aí eu peguei e fui para casa, apanhei um papel de cigarro no chão. Foi quando eu fui para casa fazendo esse barracão de zinco. Aí, pegou e disse assim, poxa, isso aí tem que botar um lará-lará, para quando chegar na quadra, as mulheres botarem logo, saiam na cabeça e pegarem logo fogo, né? Aí, rapaz, mandei fazer uns prospectos, quando cheguei na quadra, tomei conta com samba, entendeu? Aí o samba apontou nessas escolas todas. Aí o Jamelão gravou o samba. Primeira vez que eu fui receber pagamento, estava num sufoco tremendo. Aí, quando cheguei em casa, cheguei com geladeira, televisão, saco de feijão, saco de arroz. É, sério, as coisas estavam mais baratas. Pagaram, antigamente era muito melhor do que agora, não tinha secado, não tinha nada disso, né, compadre? Não tinha precado. É, não. Então, a minha velha até assustada, que isso, meu filho, onde é que tornou, sabe que minha mãe da gente, né, fica logo assustada. Aí eu digo assim, quer saber de uma coisa, o negócio é fazer samba. Aí esse samba aí me desencabulou, aí comecei, né, comecei. Fazer aquelas músicas aí, calhou o Elisete, gravar logo quatro músicas naquele Elisete, Sabe o Morro, né. Ô, Jair, antes de outra, deixa eu perguntar ao Paulinho. Paulinho, você está percebendo que estou batendo uma lata? É, eu estava esperando uma caixa de focha, né. Não, mas eu já bati uma caixa de focha, mas estou batendo lata, sabe por quê? Porque, sério, vamos fazer uma surpresa ao Paulinho, eu pensei de você se lembrar por que eu estou batendo uma lata. Você lembra da primeira gravação do Conjunto a Voz de Morro? Ah, eu lembro, nós tocamos lata, tamanco, várias coisas. É, nós batemos lata, tamanco, então eu resolvi bater lata hoje para lembrar da primeira gravação do Conjunto a Voz de Morro. Fizemos o show também. Por sinal, foi o primeiro registro da voz do Paulinho como solista. É, foi no início. Foi o primeiro Roda de Samba número um. E a gente está indo da farra do estudantil, né. O samba, o samba, o samba, o primeiro samba foi que você gravou solando, foi o recado. Não é aquele disco que a gente nunca viu um tostão dele? É. Entendeu que até hoje, de vez em quando ele sai aí, que nunca apagaram a gente. Ele sai aí e a gente não recebe nada. É aquele mesmo, que a gente não recebe. É, 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 tem 25 anos, eu nunca vi um tostão daquele dia. Eu vou dizer uma coisa, hoje um editor diz assim, vou te dar uma boa notícia, aquele disco na madrugada, teu com o Paulinho da Viola, está saindo novamente. Eu digo, o que é que adianta, a gente não recebe, não recebe nada. Que boa notícia, certo. A má notícia, certo. Está saindo para não ficar empilhado lá. Está saindo para não ficar empilhado lá. O pior é que nós temos que achar a graça, né? O Nelson, e agora você caladinho aí, Nelson Sargento, né? Que história é essa? Você, você, é, assim, conhece a história de Mangueira toda, que já contou, acho que é, o mais que pergunto é sobre Mangueira e tudo assim, né? Agora você tem vários sambas, vários discos gravados, com muita gente, tudo assim, né? Mas e da Mangueira, Nelson? Ô, Paulinho, para não voltar mais a se falar mal das escolas de samba atual. Mudaram toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura, e você não percebeu. Samba, agoniza, mas não morre. Leva esse samba aí. Leva esse samba. Samba, agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte de estímido, foi duramente perseguido, na esquina, no budique, nos derreiro. Samba, inocente pelo chão, a vida ao guia do salão, te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura, e você não percebeu. Mudaram toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura, e você nem percebeu. Alfeu do português, muita gente não sabe disso, mas a Mangueira... Pai adotivo. Mas a Mangueira teve um compositor, teve um letrista, que é um dos melhores letristas que nós tivemos, que era um português, entendeu? E que fez samba com o Nelson, e vocês ganharam, inclusive, vários sambos. Bem, naquela época nós fomos quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta, cinquenta e um. Aí entrou dois competidores fortes, Cícero e Pelado, e entramos cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro. Mas meu filho, e cinquenta e cinco, foi a forra. É. Eu fiz o meu hino, que ainda está vivo, cinquenta e cinco, noventa, trinta e tantos anos depois, já está um senhor, mas está vivo. Ainda é muito exigido. É, vamos lá, Nelson, manda aí. Você com o Alfredo, né? Ó primavera adorada, Inspiradoras e amor. Ó primavera adorada, Sublime, está sem das flores, Brilha no céu, Brilha no céu, O ar do rei, Com o coração, Abrazando a terra, Anunciando o verão, Outro, Outro, Estação, sigela e pura, É a mudança da natura, Dando frutos em profusão, Inverno, Chuva, geada e garoa, Molhando a terra, Preciosa e tão boa, Desponta, A primavera triunfar, São as estações do ano, Diz de novo. Diz de novo. Ó primavera adorada, Sublime, está sem das flores, Brilha no céu. Eu devo informar, Que este samba, Já foi regravado, Nove vezes. E tem uma gravação também, Muito íntima, Que foi feita pelo Paulinho da Viola, Só com violão. Muito obrigado. Poxa, este samba, Já tem muito tempo isso, né? Ah, tem. Tem. É do tempo que o General Eletre Era acadêmico. Vem cá, Eu estou anotando aqui uma coisa, Paulinho. A gente não canta junto Há mais de vinte anos, hein? Não tem tanto tempo assim, não. Mas assim, Nós, rapidamente, Há dez anos atrás, Nos juntamos Para fazer aquela gravação De um especial que eu fiz. Aí nós juntamos e... Reapresentamos uma... Um trechinho assim, Do Rosa de Ouro, Cada um... E o Rosa está fazendo vinte e cinco anos. Tem dez anos, Que a gente não... Não senta-se para cantar. E o Rosa está fazendo vinte e cinco anos, Esse ano. Exatamente. Quanto tempo tem isso? Pois é, mas foi em oitenta, Que nós fizemos também. Oitenta, dez anos. Exatamente. Dez anos. Esse especial é de oitenta. Agora voltando ao... Que música mais que vocês cantavam? Músicas que nós cantávamos no Rosa. Pam, pam, pam... E... Pam, 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 pam... Escurinho. Escurinho. Rosa de Ouro. Só para chatear. Só para chatear. Mandei fazer um terno. Qual era o tom dessa música? Tem que tirar o tom aí, Que eu nem lembro mais também. Bem, lembra do tom da época e abaixa dois tons. Então tá bom. Ré maior. Ré maior? Ré maior. Meu cocô é pra baixo. Mais uma fofinha. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E a segunda eu não lembro mais não, hein? Comprei um par de tabato e branco. Jair sabe, não sabe? Lembra do Elton de vinte anos atrás. Eu mandei fazer um terno só pra chatear. Com a gola amarela só pra chatear. Mandei cortar na lapela só pra chatear. O nome que não era o dela só pra chatear. Eu mandei fazer um terno só pra chatear. Com a gola amarela só pra chatear. Mandei cortar na lapela só pra chatear. O nome que não era o dela. Comprei um par de sapatos brancos. Mas sei que ela só gosta de marrom. Só pra chatear, só pra chatear. Cada pé de sapato tem um tom. Comprei uma garô pra chatear na lava dela. Mas vou morar na lava perto dela. Só pra chatear. Pra chatear. Mas vocês se lembram, eu acho que o cantar, porque eu não ia fazer um terno e Paulinho e Jair respondiam. Ah, pra chatear. Não, quem fazia era pra chatear era o foro. Era o contrário. Então vocês é que solavam e a gente respondia. É o contrário. Ah, o que é mais do que? Ah, do Paulo da Vortera. Faça. Antes que o mal cresça, antes que eu me aborreça, ora bate com a cabeça. Bato na porta da frente, corro na porta de trás, um homem perde a cabeça, sem saber bem o que faz. Se tiver coragem, venha, sombração que apareça. Pampampampan, ora bate com a cabeça. Pampampan, ora bate com a cabeça, antes que o mal cresça, antes que eu me aborreça. Ora bate com a cabeça, não é? Ora bate com a cabeça, não é? Mas não é? Não é do Jair, né? Jair, eu fico calado. Vai, pecadora arrependida. Ah, esse a gente cata, do Jair, do Joãozinho. O Joãozinho acabou ganhando o apelido, né? Joãozinho da pecadora. É. Como aquele que chama Porém, porque... O Jorge Porém, que é do samba do... Foi o Rick que passou a minha vida. O Rick que passou a minha vida. Porém, ai, porém. Porém, ai, porém, que é o nome de Porém. Os Jorge Porém. Mas muito bem bolados, não é, mãe? Muitos anos como foi joelho. Nossa, incrível. O Jorge Porém. Fá. Vai, pecadora arrependida. Vai, pecadora arrependida. Por favor, me deixe em paz. Me deste um grande desgosto. Eu não quero ver seu rosto. Palavra de rei não volta atrás. Eu quero um amor perfeito para aliviar. Meu peito que curti já padeceu demais. Ai, demais. Eu quero um amor perfeito para aliviar. Meu peito que curti já padeceu demais Agora, tendo mão aos teus pés a caminhar Cansei-me de sofrer, cansaste de errar Eu plantei flor do espinho, mas agora arranjei outra Para me fazer carinho, vai pecadora Vai pecadora arrependida, vai tratar da sua vida Por favor, me deixe em paz Me deixe um grande desgosto Eu não quero ver teu rosto, palavra de rei não volta atrás Eu quero um amor perfeito para aliviar Meu peito que curti já padeceu demais Eu quero um amor perfeito para aliviar Meu peito que curti já padeceu demais Eu quero um amor perfeito para aliviar Meu peito que curti já padeceu demais Olha, eu acho que se esse conjunto ensaiar mais um pouquinho, ele fica em forma O Elton não tem muita coragem de reativar o conjunto, não O Elton não tem muita coragem Mas por que eu? Quem está dando a ideia é o Paulinho, cobra dele Não, não tem que cobrar do Paulinho A gente tem que cobrar de você Por que? Não sei por que? Conheço, mas olha, eu apesar... O Nelson parece que fez poucos sambas com Cartola, né? Ou você não era parteiro... Não, eu musiquei, eu fiz uma segunda parte com um sambas com Cartola Mas não, cantando Fita Meus Olhos Mas o que eu quero dizer é o seguinte Memória da música do repertório do Cartola O Nelson tem a memória muito melhor do que eu das músicas do Cartola Eu me lembro de muita coisa Eu posso até ajudar a cantar o Fita Meus Olhos Mas o Nelson, por certo, vai cantar essa música melhor do que eu O Fita Meus Olhos Fita Meus Olhos, vê como eles falam Vê como reparam O Paulinho sabe, né? Não é possível viver Isso na rua, né? Vou cantar um samba desse na rua Parece mentira hoje, né? Não sei a segunda parte Só no seu olhar Com a força de... Isso é linda Tem duas segundas Mas tem uma outra segunda Esse samba tem duas segundas, né? Parece que é Cartola e Carlos Cachaça, né? Ele precisa tirar essa camisa Pode tirar essa camisa Eu erguei muito vezes Quer me ver sorrindo Pensa que sou alegre O meu sorriso com teu coração Paulinho Paulinho Se fizesse novamente Uma nova escola de samba tradição Duraria quanto tempo? Uma nova escola de samba? É uma pergunta cheia de maldade Se fizesse uma nova escola tradição Quanto tempo duraria? Eu acho que duraria pouco tempo, né? Como tradição É muito difícil Eu acho que O que se poderia realmente fazer Era uma tentativa Nova tentativa, né? De reunir pessoas Que pudessem Revelar Principalmente para as novas gerações Esse tesouro, né? Porque tem muitos compositores Muitos autores Ainda em atividade Mas pessoas que se reúnem agora Em grupos pequenos Alguns até desiludidos Com todo esse rumo Que as coisas tomaram, né? Eles se afastaram mesmo Das escolas Na verdade, Anesca Eu sempre Sempre Achei o seguinte Eu acho que a vida Ela vai para frente mesmo, né? As pessoas morrem Tudo se transforma mesmo, né? Tem uma dinâmica Que é necessária mesmo Porque as coisas As novas gerações Elas vêm para mudar mesmo Para exigir E criar novos valores e tudo, né? Mas o que A nossa grande tristeza É o seguinte É que a mudança, por exemplo Que se processou, né? Nas escolas de samba Ela realmente É uma coisa que só atendeu A interesses comerciais mesmo, né? Quer dizer, só interesses imediatos De grupos Que realmente se dão muito bem Ganham muito dinheiro Hoje em dia Uma escola de samba É uma grande empresa, né? Onde corre muito dinheiro, né? E isso, infelizmente Não é uma evolução Quer dizer, não é mesmo Quer dizer, é uma mudança, entendeu? Mas para pior Isso é aquela mental Vou deixar para você também A minha escola de samba Salgueiro participou para isso? Não, eu acho que não Eu acho que o Salgueiro Ele, a mudança que foi operada no Salgueiro, né? Através do Arlindo, do Pamplona Foi uma coisa saudável Foi uma coisa saudável Eu acho que outras ingerências Vamos dizer assim Outras mexidas Outros interesses É que começaram a se infiltrar Nas escolas de samba E aí sempre privilegiando Esse aspecto comercial Quer dizer, dando mais ênfase Mais importância A essa coisa do comercial Do primeiro lugar Sabe? Essa competição assim Desvairada pelo primeiro lugar A qualquer custo Eu acho que isso é que empobreceu O lado interno Quer dizer, que é o quê? Que é a vida da escola No dia a dia No seu dia a dia Você pode perfeitamente Transformar, entendeu? Mudar Com o aparecimento de novos valores Novas formas e tudo, né? Mas você não precisa para isso Exterminar, acabar com aquilo Que já foi feito E que a gente tem Assim com o maior carinho Com isso em qualquer cultura Em qualquer país do mundo Por mais avançada que seja A técnica e tudo A história, a história desse país A história do seu povo Seus valores e tudo São coisas preservadas É o patrimônio cultural E é isso que não acontece nas escolas Posso te fazer mais uma pergunta? Pode Que interrogatório Você acha que se não houvesse Essa mudança Se não houvesse essa mudança Que o Salgueiro iniciou Mudança essa Que você já disse no bom sentido Se não houvesse essa mudança Você acha que ainda existiria Escola de samba? Bom, eu acho que Que não Quer dizer, escola de samba Como a gente mais ou menos concebe Porque na verdade Nunca houve uma escola assim As escolas sempre se vieram Se transformando, né? Ao longo dos anos Se você for analisar mesmo De ano para ano Elas sempre trouxeram novidades Transformações e tudo Agora, houve um período Em que algumas coisas básicas Eram preservadas até Para o relacionamento das pessoas Dentro da quadra Na apresentação dos sambas E tudo E como resultado disso Nós tivemos grandes sambas Com alguns desses Que nós mostramos assim Até de outros autores Agora, essa transformação Ela se daria de qualquer forma Entendeu? Outra escola surgiria Com outras ideias e tudo Ela aconteceria O que houve foi uma Uma perda Entendeu? Foi uma perda de substância mesmo Quando você tem um corpo De compositores Como eu tinha uma portela Uma mangueira Um salgueiro Um Lucas Um Império Serrano E tudo E isso não é levado Em consideração Quer dizer Aí realmente Mas as escolas também Elas foram muito atingidas Por tudo isso que A gente vive hoje Eu acho que em todos os setores Não só as escolas Nós fomos atingidos mesmo Em vários setores Da cultura brasileira Fomos atingidos Uma parte Eu confesso constrangido Mas a primeira escola Que contratou um profissional Para fazer enredo Foi a Mangueira Em 1948 Mas isso teria que acontecer E eu não sei se isso É o que realmente Mas muitos que foram contratados O famoso enredo Rio São Francisco Mas muitos que foram contratados Já fizeram grandes carnavais Grandes enredos Até recentemente mesmo Muitos Até ano passado Muitos carnavalescos Fazem grandes carnavais Não, o que eu quero colocar É que a Mangueira Foi um buscão profissional Não usou mais o seu pessoal Eu acho que essa história Eu tenho uma visão Da presença do Eu não sou contra a presença do Do chamado carnavalesco Que é um cenógrafo De formação acadêmica Geralmente Não tenho nada Não tenho nada contra a presença dele Eu tenho um pouco Contra o comportamento Dentro da escola de samba Porque você verifica Que até alguns Chamados carnavalescos Eles chegam na escola de samba E eles acabam com a figura Do artesão Porque a escola de samba Era comunitária e artesanal O artesanal na escola de samba Acabou Aquela figura do cidadão Que aprendia a fazer carnaval Na comunidade Acabou Porque os profissionais acadêmicos Chegaram nas escolas de samba E tomaram o lugar Dessa gente Então destruíram Toda a Vamos dizer A capacidade De criação emergente Dentro da comunidade Acabaram com esses Artistas que estavam surgindo E não ensinaram nada a eles Eles chegaram Ocuparam o lugar E tomaram Estão exercendo uma profissão E até estão pensando Em criar agora Uma associação Dos profissionais Em carnaval de escola de samba Vocês sabem disso E vai se formar Uma associação forte E é destruir por vez Com o Julinho Que é um artesão E Antônio O Zé Molequinho Essa turma toda já acabou Inclusive eles querem Das bate direitos Exatamente Porque eles acham Que faz um enredo Quer dizer Que faz uma peça É Que eles criam uma peça Exatamente Eles criam uma peça Com vários artistas E tem música O direito Exatamente Eles querem direitos Autorais na criação No Itá A coisa está Tem que ver o tom Qual? A primeira escola de samba Se eu pudesse Se eu pudesse Se meu dinheiro desse Nossa senhora Do Zé da Zilda Se eu pudesse Se meu dinheiro desse A nossa vida Estaria muito mudada Seu amor É de interesse E de mim você esquece Só porque eu não tenho nada Quem é? Eu acho que eu faria O arrasto da sandália Não Você só pensa em dinheiro Graúda E por isso Esbanja tudo Sem saber se controlar Dinheiro eu não posso fabricar Mas a vontade de ser rica É que vai nos separar O dinheiro não há Se eu pudesse Eu acho que eu por exemplo Agora não me lembraria de tudo Não está em condições Vamos fazer o arrasto da sandália Então vamos lá Arrasta a sandália e morena 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 Arrasta a sandália o dia inteiro Estlaga porque mostrou meu dinheiro Arrasta a sandália Arrasta a sandália e morena 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 O que é que era? Nós fazíamos quatro crioulos como fizemos no início, né? Cada um dizia um verso, depois dizia o quinto crioulo, o quadro indigente, aí o Nelson cantava o Primavera, que ele já cantou também. Eu acho que podia ser, ela tem uma rosa de ouro nos cabelos e outras marcas tão graciosas... Exatamente. Lembra do tom? Só um instantinho, vamos só repassar um pouquinho a afinação aqui, porque a luz vai alterando. O teu violão tá cedendo ainda. Só um pouquinho a afinação. O que é isso? É. 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 É.